O Dama já parou! Quando desço no rap eu quero relembrar De uma linda menina que me fez chorar Quando a conheci naquele dia vindo A sua simplicidade ela mexeu comigo Seu sábio tão doce, os olhos tão sinceros Ela me falou pra eu não levar a sério Eu ignorante não quis escutar O amor me deixou cego, eu deixei me levar Por favor não me deixa tentar me entender Eu faço de tudo pra ficar com você Todos meus amigos eu deixei de lado É com você que toda noite eu tenho sonhado Pois o nosso amor ele não morreu Eu só estava cansado e adormeceu Percebi que você tem medo de se entregar Tem medo que o amor te faça chorar Meu amor é verdadeiro, ele é sincero Volta logo pro meu lado, eu quero um caso sério Estar dessa ilusão, esqueço o passado Deixa a vida que leva e volta pro meu lado Foi no bar e funk que eu te encontrei Você estava triste e eu logo notei Me chamou pra dançar e me abraçou Falou chorando que me amava e depois me beijou Foi assim que retornamos o nosso romance Hoje nós estamos felizes, mais firme que a ti Foi assim que retornamos o nosso romance Hoje nós estamos felizes, mais firme que a ti É, o teu coração só parou E, o teu coração já parou E, o teu coração já parou O Dama só parou